Ciclismo, o Brasil Ride, maior prova de mountain bike da América Latina, chegou ao seu terceiro dia. Vamos ver. A cidade de Rio de Contas, na Bahia, acostumada com as ruas tranquilas, Vida Pacata, teve um dia animado ontem. Foi sede da terceira etapa do Brasil Ride. Ciclistas de 20 países e mais de 20 estados brasileiros largaram logo cedo, às 4h30 da manhã, para um percurso de cross country. Cinco voltas num circuito de quase 7 quilômetros e muita subida nas costas. Foi preciso empurrar bicicleta Morro, acima, mas também teve Padre Benzen do Caminho. Depois, Morro Abaixo, todo santo ajudo. E teve até uma espectadora diferente nessa terça-feira. O espanhol Sergio Mantecon foi o mais rápido do dia, no feminino, vitória da americana Ailey Stetcher. Muito bem, chegou...